Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril, o programa é dedicado ao Luiz Bruno. Vamos ao dia e o Bovespa fechou pelo quarto pregão consecutivo em queda, queda de 0,62 aos 114.344 pontos, resultado de uma combinação de elementos negativos. Minério de ferro caiu, a Vale produziu menos, resultados fracos de 12 minas e também vazou que a Natura teria em reunião com analistas de Celsaio e dito que os resultados às vendas do primeiro trimestre foram fracas. Nos Estados Unidos, o Nasdaq caiu 1,2% impactado pelos resultados da Netflix. Os resultados financeiros da Netflix foram bons, porém, o número de assinantes da Netflix, ao invés de subir em 2,5 milhões, caiu em 200 mil. Isso daí frustrou muito os investidores e a ação caiu 35% no fechamento. Por que isso? Porque ela é uma empresa de alto crescimento. Ela vinha crescendo 3, 4, 5, 6, 7 milhões de clientes por trimestre. Uma hora esse crescimento ia desacelerar. Ela já estava com 220 milhões de clientes e, por causa das sanções à Rússia, ela cortou 700 mil clientes da Rússia e conseguiu adicionar 500 mil no resto do mundo. O net, o líquido, foi uma queda de 200 mil. Mesmo que não tivesse a Rússia, ela ia ter crescido só 500 mil. Ou seja, se ela crescer 500 mil nos próximos trimestres, você tem que rever seu valuation. Porque uma coisa é você fazer o valuation crescendo 2 milhões de clientes por trimestre. Outra coisa é 500 mil por trimestre. Mesmo assim, eu acho que foi exagerada a reação, porque o PL da Netflix já não está tão alto. Eu estava vendo na Yahoo, estava em 20 e, portanto, não é uma coisa absurda. Então, a gente pode até ter alguma recuperação amanhã. Além disso, outras empresas de streaming caíram e jogaram nada para baixo. A Disney caiu 5%, a Roku 6%, a Warner Brothers também 6%. Em compensação, o Dow Jones subiu. Por que o Dow Jones sobe em vários dias com o Nasdaq cai? Porque o Dow Jones tem empresas maduras, tem bancos. Os bancos estão sendo favorecidos pela alta de juros de curto e longo prazo nos Estados Unidos. Hoje eles subiram de novo. E a ProTen Gamble subiu 17%. Aqui no Brasil, os destaques de baixa foram os seguintes. Natura caiu 15%, como eu falei. Ela teria falado em uma reunião com a analista de Saleside que as vendas teriam caído mais de 10% no primeiro trimestre. A Cogna caiu 7%, não descobriu o motivo. Os em Minas caiu 6,3% porque o EBITDA do primeiro trimestre caiu 35%. Apesar do primeiro trimestre ser sempre um trimestre fraco para siderurgia, a queda de 35% assustou. Magalu caiu 5,5%, via varejo caiu 4% porque não só os juros longos subiram um pouco, mas também o mercado ficou com receio. O mercado pensou, se a Natura, que vende produtos de ticket baixo, caiu as vendas, imagine uma Magalu, uma via que vende produtos de ticket mais altos. E aí venderam. A Melius, que é a Cash 3, caiu 5,5% porque sempre que o Nasdaq cai, a empresa cai também. Já nos destaques de alta, a gente teve a Rumo, a Rail 3, com 4,6 cento de alta, porque tem expectativa que as vendas em volume e dinheiro do primeiro trimestre tenham sido fortes. Eletrobras, a Elet 6, a PNB, subiu 4,6 cento de alta, Elet 3, a OL, subiu 3,9 cento de alta, porque parte dos investidores estão acreditando que o ministro Vidal do Rego, que pediu vistas ao processo, vai devolver o processo analisado em 20 dias e não vai ser alguma coisa muito negativa, vai dar para aprovar e vai ter privatização da empresa dia 13 de maio, que é a data que o governo está postando o que vai ocorrer. Entretanto, uma outra parte do mercado não acredita que vai ter privatização, acredita inclusive que o pessoal vai fazer o máximo, principalmente oposição, para evitar essa venda, porque eles são contra privatizar uma empresa estatal como a Eletrobras. A BB Seguridade subiu 2,8%, sobe no ano 34%, por quê? Porque investidores estão vendo a BB Seguridade como um porto seguro. Como assim um porto seguro? Ela vende seguros, ela tem uma estrutura muito enxuta e leve, porque ela usa uma parte grande da estrutura do banco, do Banco do Brasil, e ela, o caixa dela, os prêmios dela, fica aplicado no Tesouro, ganhando o SELIC. A SELIC está muito alta, o pessoal está postando com o resultado da BB Seguridade, finalmente vai subir bastante, lembrando que a BB Seguridade, as ações caíram em 20%, caíram em 21% e agora estão se recuperando, subindo, como eu disse, 34%. A Eco Rodovia se recuperou um pouco das quedas que ela teve no mês. E o destaque dos assinantes da Levante foi justamente o BB Seguridade. Além do que eu falei sobre a BB, ela paga dividendos que vão de 5% a 8% do preço que ela está em bolsa. Se o resultado vai crescer, ela vai pagar mais dividendos, o pessoal está comprando pensando também dividendos. Já pensou 8% de dividendos? Você só precisa mais 4%, 5% para empatar com a renda fixa. O retorno sobre o patrimônio líquido da BB Seguridade é muito grande, 54%, não porque o lucro é absurdamente alto. O lucro é bom, mas porque o patrimônio, como eu disse, é baixinho, porque eles usam toda isso. Boa parte da estrutura que uma seguradora usaria, como a PortoSeguro, ele usa do Banco do Brasil e paga muito pouco por isso. Então, é uma empresa que o pessoal gosta bastante. A minha amiga Luísa Cardoso, filha do Barsi, do pai, gosta da empresa, fala em vídeos, fala em entrevistas, sempre bem. Eu também gosto da empresa e é isso por hoje. Agradeço a todos pela paciência e pela audiência. Bom feriado de Tiradentes e até sexta-feira, porque tem mercado, tem pregão, tem Morning Con na Levante, tem o fechamento de mercado comigo, tem relatório saindo. Ou vocês vão receber amanhã de manhã o relatório da série Melhores Ações, que é uma série que eu faço com muito carinho, tem 10 ações para longo prazo. Hoje vocês receberam o High Alpha, que eu também faço. Ontem vocês receberam o Small Caps. Se você que está vendo o vídeo não assina as três séries, vá no site da Levante e assine, que elas são muito boas. Se você quiser assinar só uma das três séries e quiser saber qual que eu acho que hoje varia mais a pena, é a série Small Caps, que está com 17% de valorização até 31 de março, contra sete do índice e um ganho de 10%. Então vai lá e assina pelo menos a Small Caps. Bom feriado e até sexta-feira.